Martins, como é que você avaliou o Mensalão e essas prisões? Esse julgamento é um julgamento político que está na cara. Desde o início, o nosso partido já se pronunciou atento sobre isso e agora essa fase final demonstra mais uma vez isso. A postura de um julgamento político, de não esperar todos os julgamentos dos embargos e fingentes. Isso aí, evidentemente, faz parte do processo de avanço na democracia no nosso país e existe um grande debate hoje na sociedade sobre a maneira como foi feito esse julgamento. Mas há inocentes? Espera-se que o STF também julgue o Mensalão anterior que houve do PSDB e que possa, então, demonstrar que vai, pelo menos, julgar a origem de todo esse processo que foi ocorrido lá em Minas Gerais. E as forças de esquerda têm uma proposta muito clara para resolver esse problema de vez, que é a questão exatamente do fim do financiamento privado de campanha. Mas nesse episódio aí, no senso do Mensalão? Mas isso daí, o julgamento disso daí, a condenação foi feita sem a prova concreta, né? De acordo com a teoria do domínio de fato, questionado por muitos juristas, muitos deles, inclusive, que não são de esquerda. Você mete a mão no fogo para os seus companheiros de guerra do passado aí, Genuíno, Zé de Serra, você mete a mão no fogo por isso também? Não, não é problema de meter a mão no fogo, não. É o problema de ser um julgamento justo, porque o que está aí em jogo é o Estado de Direito no nosso país. E o PC do Ben insistindo com o Inácio, ano que vem? Ah, isso daí é ponto pacífico, é decisão nacional. Está devendo o Inácio aqui no Ceará e o Flávio Dino no Maranhão. Isso daí nós não abrimos mão do jeito nenhum.